Jovens do sexto ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje a nossa proposta é a correção da atividade. Espero que todos estejam bem, que nós possamos ter uma excelente aula, uma excelente correção. Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. A proposta hoje é a correção da atividade e esse que nos fala é o professor Roberto Ventura. Então vamos lá pessoal. Olha só, sobre a igualdade 5 elevado a 4 igual a 625, responda. Ela é verdadeira? Olha, você vai ter que fazer a multiplicação, né? 5 elevado a 4 é 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. E 125 vezes 5 dá 625. Então essa é uma sentença verdadeira, ok? Aí, qual nome recebe os números 4, 5, 4 e 625, respectivamente? O 5, como ele está embaixo, ele é chamado de base. O 4, como ele está em cima, é chamado de expoente. E o resultado dessa operação chamada de potenciação é justamente a potência, que no caso aí é o 625. Pronto pessoal, só isso. Segunda questão, escreva os produtos de fatores iguais de cada item na forma de potência. Em seguida, calcule. Então é para você escrever na forma de potência e depois calcular, certo? Então, letra A aí, o 3, ele está se repetindo 1, 2, 3, 4, 5. Então, se ele está se repetindo 5 vezes, então vai ficar 3 elevado a 5. E aí você resolve a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27, 27 vezes 3, dá 81. E 81 vezes 3, dá isso mesmo, ó. 243. Fácil demais, né pessoal? Ó, o 8, ele está se repetindo 3 vezes. Então vamos aí para a letra B. Se ele está se repetindo 3 vezes, então o expoente dele é 3. E aí você multiplica 8 vezes 8, dá 64. E 64 vezes 8, perfeito, 512. Ok? Letra C, 0,12. 12, ele está se repetindo 2 vezes. Então vai ficar 0,2 elevado a 12. A 2. Então, você tem aí um número se repetindo 2 vezes. Ora, se eu multiplicar 12 vezes 12, dá 144. Como eu tenho dois números depois da vírgula e está elevado ao quadrado, então no resultado eu tenho que ter 4. 144 só tem 3 números. Então eu tenho que acrescentar um 0 e colocar a vírgula. Vai ficar feio para as suas vírgulas 0,144. Então você acrescenta mais 1 para ficar bonito. Então vai ficar 0,0144. Fácil de um A, não é pessoal? Qualquer coisa A não, a contazinha e faça a operação. Sem problema, viu? Então vamos lá. Terceira questão. Em cada um dos itens a seguir, complete com um número adequado. Olha só, o 45 elevado a 0. Qualquer base elevada a 0, o resultado é 4? Perfeito, 1. Pronto, está resolvido. Ora, na letra B eu tenho 1 elevado a 1. Está pequenininho aí, mas é 1. Acompanhe pelo livro de vocês que vocês vão perceber que é o número 1. Ora, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, se o número aqui é 2,6, então é porque a base é 2,6, pessoal. Qualquer base elevada a 1 dá ela mesmo. Ora, olha só, 8.262 elevado a alguma coisa para dar 1. Só dá 1, professor, se o expoente for 0. Então bote um 0 lá no expoente. Então é porque está elevado a 0. E aqui, pessoal, elevado a 0 vai dar 1. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser qualquer número, pessoal. Qualquer número que você elevar a 0 vai dar 1. Então aí você pode dizer que pode ser qualquer número para preencher esse resultado. Ok? Então qualquer número aí serve. Quarta questão. A quarta questão diz assim, observe a sequência de figuras. Então aí eu tenho duas dimensões, na figura 1, comprimento e largura. Na figura 2 eu tenho comprimento, largura e altura. Eu tenho três dimensões. Ele diz, represente por meio de uma potência a quantidade de quadradinhos de cada figura da sequência 1. Pessoal, se é duas dimensões, então você eleva 2. Se eu pegar a quantidade daqui e multiplicar pela quantidade daqui, quanto é 2 vezes 2? Isso mesmo, 4. Então, eu estou pegando um lado desse quadrado e elevando ao quadrado. Então, para a primeira figura, 2 elevado a 2. Porque 2 elevado a 2 é 2 vezes 2 que dá 4. Na segunda figura, eu tenho 3 e 3. 3 vezes 3 é 9. Perfeito. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Porque são só duas dimensões, comprimento e largura. A próxima figura são 4. 4 vezes 4 é 16. Então, 4 ao quadrado. Eu pego o lado do quadrado e elevo ao quadrado. A outra é 5. Então, vai ficar 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então, vai ficar 5 ao quadrado. Porque quando eu multiplico o número por ele mesmo, é ele ao quadrado. Ainda na letra A, os cubinhos de cada figura, na sequência. E aí, pessoal, eu tenho que elevar a terceira potência, viu? Então, aqui, o lado aqui é 3. Então, vai ser 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, é o 3 elevado a terceira potência. Então, vai ficar 3 ao cubo. É chamado de cubo, viu? O 2 é chamado de quadrado. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. E quando é o 3, é cubo. É os únicos que têm nomes específicos. Quadrado e cubo, certo? Porque ele vai envolver figuras quadradas e vai envolver o cubo. Só por acaso disso, viu? Então, aqui, eu tenho 4, 4 e 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. A próxima figura, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 625. E a próxima figura, 6. O pessoal só quer que escreva como forma de potência, viu? Então, não... Eu só estou dizendo a quantidade aí, só para vocês se situarem. Aí, você vai multiplicar. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, olha aí, 218. Muito bem. Então, pessoal, letra B. Considerando que as sequências sejam mantidas, represente por meio de potência a quantidade de quadradinho das próximas duas figuras da sequência 1. Ó, pessoal, nós terminamos no 5, né? 5 ao quadrado. Então, a próxima sequência seria o quê? 6 ao quadrado. E depois? 7 ao quadrado. Na segunda, ó, a quantidade de cubinhos das próximas duas sequências, né? Das próximas duas figuras da sequência 2. Nós terminamos em 6. Então, seria 7 ao cubo e 8 ao cubo. Só isso, pessoal. Só essa facilidade, né? Vamos adiante. Quinta questão. Calcule mentalmente as potências de base 10. Olha, pessoal. Lembre que eu falei para vocês. Quando a base é 10, quando a base é 10, você vai colocar o 1 e o expoente indica quantos zeros tem depois, certo? Então, ó, a base é 10. Então, coloca o número 1. Qual é o expoente? Não é 3? Então, eu vou acrescentar. Ao lado do 1, 3 zeros. Então, acrescento os 3 zeros. A base é 10. Então, bota o 1. Qual é o expoente? Então, se é 7, eu vou colocar 7 zeros. Então, 3, 6, 7. Ok? Agora, eu vou colocar... A base é 10. Eu coloco o número 1. Qual é o expoente? O expoente é 0. Isso quer dizer que não é para botar nenhum número. E aí, você lembra que qualquer base elevada a zero é 1. Olha aí, pessoal. Um se encaixando no outro. O 1, o 10 elevado a zero é 1. Porque eu não vou colocar nenhum zero ao lado. Ok? Bacana? Beleza? Vamos lá. Complete o quadro com os valores adequados. Então, pessoal. Aqui é a base. Aqui é o expoente. Aqui é a potência. E aqui é o resultado. Então, a base é 2 e o expoente é 8. Então, vai ficar o quê? 2 elevado a 8. É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2. 4, muito bem. 4 vezes 2. 8. 8 vezes 2. 16. 16 vezes 2. 32. 32 vezes 2. 64. 64 vezes 2. 128. 128 vezes 2. 256. 256. Ah, vocês são craques demais. Então, 256. A base aqui, pessoal, é 1,1. 1,5. E o expoente é 2. Então, 1,5 ao quadrado. 15 vezes 15 dá 225. Como eu tenho um número, ó. Um número depois da vírgula e está ao quadrado. Então, eu duplico. Como é 225, tem que ter dois números depois da vírgula. Então, vai ficar 2,25. Rapaz, é fácil demais isso aqui. A base é 5 e o expoente é 3. Então, vai ficar 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Rapaz, são tudo craques mesmo. Base 9, expoente 0. Então, base 9, expoente 0. Qualquer base elevada a 1, a 0. Qualquer base elevada a 0, o resultado é? Hum, muito bem. Pronto, pessoal. Ah, professor, mas está faltando a última linha. Qual é a base, qual é o expoente e qual é a potência? Pessoal, se eu tenho o resultado aí 64, eu posso ter aí vários resultados. Certo? Todos iguais a 64. Exemplos. Eu posso ter, por exemplo, 2 elevado a 6. 2 vezes 2, 4. Vez 2, 8. Vez 2, 16. Vez 2, 32. E Vez 2, 64. Eu poderia ter também 4 elevado a 3. Nós vimos, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Eu poderia ter também 8 ao quadrado. Porque 8 vezes 8 dá 64. Eu poderia ter ainda 64 elevado a 1. Porque qualquer base elevada a 1 é ela mesmo. Veja aí que se eu tenho o resultado, eu posso brincar aí. Então, qualquer um desses valores aí que você colocou está corretíssimo. Então, se você quiser completar aí sua tabelinha, essa era a maneira correta de completar. Certo? Então, qualquer um desses aí serve. Todos eles dão 64. Bacana? Beleza? Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Olha só. Complete o quadro com os números adequados. Pessoal, ele quer que você pegue esses números que estão aqui e multiplique por 2. Quanto é 2 vezes 1? Olha aí, 2. Muito bem. 2 vezes 3. Porque aqui o resultado já está. 2 vezes 2, 4. Certo? 2 vezes 3. Perfeito. 6. 2 vezes 4. Olha aí. 8. 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Então, pode aí. 2 vezes 6. 12. E 2 vezes 7. Perfeito. 14. Pronto, pessoal. A primeira linha aí nós completamos. Na segunda linha, ele quer que eleve ao quadrado. Certo? Então, elevar ao quadrado. Quanto é 1 ao quadrado? É 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1, pessoal. Bacana. Ó, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, pessoal. Então, pode aí. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, pessoal. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Aí, 5 vezes 5 dá 25. Ele já botou na tabela. 6 ao quadrado. 6 vezes 6 é 36. 7 ao quadrado. 7 vezes 7, que dá 49. Pronto, ó. Segunda linha completada com êxito. Na terceira linha, ele quer que multiplique por 3. Então, 3 vezes 1. Perfeito. 3. 3 vezes 2. 6. 3 vezes 3. Deu 9. 3 vezes 4. 12. Muito bem. Aí, 3 vezes 5. 15. 3 vezes 6. 18. 3 vezes 7. 21. Pronto, pessoal. Moleza demais, né? Olha só. Agora, na quarta e última linha, ele quer que eleve ao cubo. Ó. Elevar ao cubo é elevar à terceira potência. 1 vezes 1. Vezes 1. 1 elevado a qualquer expoente. Sempre vai dar 1. Muito bem. 1 elevado a qualquer expoente. 1. Perfeito. Então, bota aí. 2 ao cubo. 2 vezes 2. 4. 4 vezes 2. 8. 3 ao cubo. 3 vezes 3. 9. Vezes 3. 27. 4 ao cubo. 4 vezes 4. 16. 16. 16. 16. 16. 5 ao cubo. Nós já vimos, né? 5 vezes 5. 25. 25. 6. 125. 6 ao cubo. 6 vezes 6. Dá 36. 36 vezes 6. 216. E 7 ao cubo. 7 vezes 7. Dá 49. 49 vezes 7. 340 e 3. Pronto, pessoal. Tabelazinha completada com sucesso. Aí vem a letra A. Os resultados obtidos na primeira e segunda linha do quadro são iguais? Não, né, pessoal? 2, 1, 4. Só o 4 aqui que é igual. 6, 9, 8, 16, 10, 25, 12, 36 e 14, 49. São diferentes. O único que deu igual aqui foi o 4. Então, ele está perguntando se são ou não são, né? Não são. Ele pede para você justificar as respostas, né? Então, por quê? Para a maioria dos números, os resultados são diferentes. Apenas para o número 2, que eles são iguais, né? Então, 2 vezes 2 é 4. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2. É por isso que dá igual, né? Então, o único resultado que é igual só é esse do 2. Letra B. Multiplicando o número por 2 é o mesmo que elevar ao quadrado? Nós acabamos de ver que não, né, pessoal? Só serve por 2. Justifique sua resposta. Então, não. Por quê? Porque elevar o número ao quadrado é o mesmo que multiplicar por si mesmo. Então, quando eu elevo o número ao quadrado, eu multiplico ele por ele mesmo. Já quando eu multiplico o número por 2, eu só estou duplicando, certo? É diferente de eu multiplicar um número por 2. Ok? Beleza? Podemos ir aí para as últimas, né? Olha só. Regina pretende comprar um tablet. Para isso, ela está guardando dinheiro. Veja o quadro, a quantia em reais que ela economizou nos 4 primeiros meses. Ó, pessoal, primeiro mês ela economizou 2, segundo mês 4, terceiro mês 8, quarto mês 16. Escreva na forma de potência a quantia que Regina economizou em cada mês indicado. Pessoal, veja que todos são múltiplos de 2, né? Então, eu poderia botar 2 elevado a 1 para o primeiro mês, né? No segundo mês, como é 4, é 2 vezes 2. Então, 2 ao quadrado. Eu pego o seguinte, ó. Eu pego a base 2 e vejo qual é o mês. Primeiro mês 1. Segundo mês 2. O 8, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, é o 2 ao cubo. Terceiro mês 2 ao cubo. E o quarto mês? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. É como se eu estivesse duplicando cada mês, né? Então, no quarto mês, 2 à quarta potência. Eu pego o mês referente, pego o número 2 e elevo a esse mês referente. Então, letra B. A quantia que a Regina economizou mensalmente e continuar aumentando como apresentado no quarto, quantos reais serão guardados no quinto mês e no sexto mês? Escreva a quantia em forma de potência. Então, ó. Vamos lá. Quinto mês. 2 elevado a 5, já que é o quinto mês. 2 vezes 2, 4. Vez 2, 8. Vez 2, 16. Vez 2, 32. Então, ela vai ter economizado no quinto mês, 32 reais. No sexto mês. No sexto mês, é 2 elevado a 6. Pessoal, uma coisa interessante do 2 é que acontece o seguinte, ó. 2. Se eu elevar ao quadrado, dá 4. Se eu pegar esse resultado e elevar, multiplicar por 2, ó. O resultado que foi anterior. Eu ia multiplicando por 2, é como se eu estivesse duplicando. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado a 6, é 32 vezes 2, que dá 64. Perfeito? Bacana? Intentivo aí? Facinho, né? Então, quando a base é 2, é só ir duplicando. 2 mais 2, 4 mais 4, 8 mais 8, 16 mais 16. Entendeu? Letra C. O tablet que Regina quer comprar custa 500 reais. Quantos meses ela terá que economizar para comprar esse tablet? Justifique. Pessoal, primeira coisa que você tem que saber. Qual é a quantia que ela já tem, né? Qual é a quantia que ela já tem? 64 mais 4, mais 2, dá 70. 32 mais 8, dá 40. 70 mais 40, dá 110. 64 mais 16, aí restam 16, né? Então, se eu somar aqui, 110 mais 16, dá 126. Então, o que foi que eu fiz? Eu já fui acrescentando logo o dobro. O dobro de 64, 128. O dobro de 128, 256. Agora sim, se eu somar aí, vai dar um total de 510. Então, eu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela economizou durante oito meses. Então, no oitavo mês, ela vai conseguir comprar. Porque ela já vai ter um valor de 510 reais. E o tablet custa o quê? O tablet custa 500 reais. Ainda sobra 10 reais. Certo? Bacana, pessoal. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Espero que todos possam ter aproveitado essa correção. Então, valeu. Forte abraço. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti